Falimia Oriental Notas orientais despertam associações com as legendárias fragrâncias das mil e uma noites, com seus aromáticos bálsamos e resinas. Também evocam as preciosas especiarias, além de um lado mais adocicado e ambarado. Criações dentro desta família atravessaram o Oriente e se difundiram por todo o mundo, que se encantou com um profundo toque exótico. São perfumes super envolventes e sedutores. Suas inflexões podem ser amadeirado, baunilha âmbar, especiado, floral, folgere e gourmand. São 1094 perfumes nesta família.